Música O negócio está aqui com os policiais da Força Tápica do 1º Batalha É uma viatura do comando, o Tenente Luz da frente Onde dois indivíduos fizeram um assalto aqui no centro Só que eles tentaram na fuga deles Eles colidiram com um veículo que ia passando aqui Eles invadiram o semáforo E aí os indivíduos caíram aqui E foram capturados aqui pelos policiais do comando aqui do Tenente Luz Os indivíduos foram socorrer agora pelo SAMU Esse de vermelho foi quem desceu, o outro ficou na moto por trás do carro E eu estava dentro do carro que eu ia sair Aí ele começou a dizer assim, de meio de longe Paca o celular, paca o celular, paca o celular Aí eu pensei que era uma brincadeira Ele nessa moto vermelha Sim, na moto, mas eu não vi a moto A moto que viu foi o menino O que viu foi o vigia Vigia, né? Aí eu vou, pensei que era uma brincadeira E quando ele encostou, que disse Paca o celular, paca o celular, paca o celular, vai com mim Aí eu de calma, aí peguei e dei o celular, né? Celular branquinho, SAMU Aí ele já ia saindo pra subir na moto Quando o outro gritou O outro gritou Aí atrás tem, aí atrás tem Aí ele não pode falar da puta Tomou a bolsa do filho dele que ia comigo E tomou o tablet do meu sobrinho E o outro viu o que tinha atrás Porque ele estava com o tablet ligado E o reflexo deu E ele lá que estava na moto esperando o outro E ele mandou ele ir pra trás Eu já tinha informações de uma moto Antônada Vermelha fazendo parada na área Eles fizeram uma abordagem A uma família que vinha em um veículo Estava estacionado Eles abordaram o veículo Levado o celular, ou a mochila E ao se depararem com a viatura aqui da área Aqui a viatura 120 Eles iam na contramão Ao avistar a viatura Eles se prenderam o fundo Passaram o sinal vermelho Um casal que estava indo pra casa Colidiu com o veículo E vieram ao chão A equipe quando tentou abordar uma Já havia servadito Já foi encontrada na esquina Foi feita uma busca no local Foi encontrado um simulacro De uma pistola Posteriormente foi mostrada As fotos deles Para um casal Que já se encontrava no primeiro distrito Fazendo o melhor Foi reconhecido Como eles tiveram algumas escoriações Como é de prática Foi chamado SAMU Estão sendo medicados Em seguida será apresentada A central do flagrante Onde deverá ser feito O bloco de reconhecimento E adotarão as promessas cabíveis A essas trações Então está aí Tenente Luiz Subcomandante da Força Tática Do primeiro batalhão Hoje está de serviço aqui De SPM Foram socorrido pro AHT E a gente registrando Mais um flagrante Do Repórter 10 Do primeiro batalhão Do primeiro batalhão